Música Olá, boi, 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 boi Bom, gente, como vocês sabem, eu tô aqui, né, no Botipo E eu só vim avisar aqui pra vocês que quando, tipo Quando eu ficar sem botar piquetá, tava com prova final Que aí, pessoal, eu preciso estudar Então vamos lá pra rotina de um aqui Ai, que sono, ai que cansaça Olha, que queijo do meu quarto Ai, eu tô muito cansada, eu tô com muita fome Ai, que fome Ai, que amor, que tipo Ai, eu tô com muita fome, eu nem vou nem me ver Mas quase que eu tô feia Ai, eu tô com muita fome Eu vou, eu vou usar esse gelo do hotel e não tem mais nada Eu, deixa eu ver que minha mãe deixa pra eu comer, né Mas a minha mãe não fez nada pra eu comer Ah, não Ah, tem um hambúrguete Ah, não tem mais nada Caiu, minha mãe não fez as copas, né Misericórdia, o que que eu vou comer Ai, que queijo que eu como, agora não tem nada Minha mãe não deixa nada pra mim Ah, deixa eu falar, eu não gosto de sota Que dojo, uai Ah, não deixa nada, misericórdia Como é sobrevivo Ai, o que é que tá pro torrado? Tô com uma torrada, né, pra mim Tá com uma torrada, né Muito fácil É, que eu faço uma torrada pra mim E eu vou fazer um milkshake Porque minha mãe não pode fazer pra mim E eu vou tomar uma liga curtida que minha mãe não falta Pra mim, eu vou fazer Hum, hum É, que tá pronta Ah, minha mãe até deixou algumas coisas aqui na mesa Mente, minha viz, deixa um café Ah, minha mãe, tá bom, lhe das minhas comidas, com as minhas, mas Eu vou comer, tinha Que nojo, ai Hum, assalado É, o manzão deixou uma gelatina Eu amo gelatina Tinha 20 pedaços, mas tudo bem Tô comendo uma gelatina invisível Tinha 20 pedaços, mas eu abito Hum, deixa eu ver E o favorito, as torres Hum, não sei o que ia, mas minha mãe faz E a minha comida preferida Eu acho que isso aqui é pro jantar Aqui E come agora minha torrada Tomara aqui Prontinho Hum, agora eu vou deixar o almoço, mas tem um espagueti, ou anã? Uau, então, não sei Ai, minha mãe fica viajando, fica me deixando, sabe? Eu vou pegar o seu Ai, eu vou escovar aqui nos dentes E a pênis com o fichinho, né? Tá? E eu vou escovar aqui nos dentinhos Ai, ai, acho que agora eu vou tomar meu banho, né? Ah, eu vou tomar meu banho Eu tô só muito feit, né? Tic-tac-tum Adoro É, tem É, tem Preciso Ai, pronto Agora eu ia comi Eu não sei porque só pode ser Tic-tac-tac-tac Ah, sim, é um negócio que tá em construção Então a gente não pode entrar aqui Porque tá em construção ainda Então eu vou fechar Ai, construção, que jato Ai, aqui que tá beito, negócio da minha mãe Quarto da minha mãe, tá beito Ai, ok, eu ia comer Ah, mas eu ia comi tanto Ai, vamos tentar agora Ah, já me troquei Eu tô muito bonita agora Ei, como eu tô fofa Agora eu vou me maquiar Hum, good Aqui, ah, aqui, perto Aqui, ah, muito Ai, sim, gostei Ah, gente, então eu não vou pescar o Porque eu não quero, haha Ai, 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 ninguém vai ver Me buscar, né? E eu vou ter, ah, pra todo mundo Ter que me buscar com o lançado Mais frente Que eu vou sozinha Porque Porque assim Agora eu vou assistir o unicórnio Mas eu não tenho, eu não tenho É como é que eu falo É, bicicleta Minha mãe não contou pra mim ainda Mas ela vai contar Agora eu vou assistir o unicórnio Muito legal Eu vou assistir o cintaxi Eu vou assistir o unicórnio Eu acho que a televisão é muito longe do sofá Alguém deveria aceitar isso A televisão é um quilômetro do sofá Hum, muito estranho Mas tudo bem Hum, acho que eu vou me esperar Porque aqui é mais perto Acho que eu vou falar Que alguém aceita isso Que horror Ai, que... Ai, eu acho que já tá na hora Deixem, também eu não almocei Mas eu fiquei muito bem Me arrumando, haha Então, eu vou pedir uma pizza Mas antes eu vou ver aqui se tem uma pizza Ai, ai Aqui só tem hambúrguer Eu posso comer um hambúrguer Eu como hambúrguer, né? É, deixa eu ver o que eu posso comer Ai, ai, acho que eu vou ter que comer Esse estalete que não me deixou Na geladeira E agora eu vou pegar um suco de laranja Que minha mãe falou Que eu ia tomar um suco de laranja Que tinha uma copa Cuidadinha Ai, eu também posso comer isso Que minha mãe disse Então eu vou comendo Hum Que delícia Hum Ah, ai, olha o melhor Quando eu queria comer Minha filha Agora eu vim daqui Hum Eu prefiro pegar isso Eu vou colocar ali Eu tô indo Hum Isso é literalmente Uma das melhores coisas Gilaquina Meu sonho Hum Que delícia Hum Que delícia Agora eu vou tomar um suquinho Pantinho Já comi o mundo Mal comi que eu tô comendo Minha filha Agora eu vou fazer minha mãe Hum Porque é chica Eu quero ver como é que me as dentes Também, né? Como é o que? Hum O escopo é rochinha É linda Eu tenho vários escopos Entendeu? Cada dia Oi Ah, como é de noite O escopo é Hum O escopo é com uma mais escura Ai, que desculpa Meu estende Espanto Prontinho Vou tomar Ai Tuch, tuch Hum Agora Chega Vou indo Tinho Ai, não sei porque Tinha pera Mas não tem Ai O que eu diria Hum Ai Eu não posso Eu não posso De jeito que dela Eu vou ter aqui andando Ai, ai É tão certo E andando Ai, que demora Ai, demora muito Ai, quer saber Eu vou voltar lá pra casa Porque eu ia ir pra um lugar Eu acho que eu vou fazer Minha festa aqui em casa mesmo E aqui não tem como Então, eu vou fazer Minha festa aqui em casa Porque é muito legal Fazer festa Eu sempre faço Desculpa Eu sempre faço Quando eu vou pra Casa da Da minha Minha melhor amiga A gente sempre faz festa Então, eu vou fazer uma festa Eu queria que Tivesse falta aqui Que eu vou fazer Mas minha mãe faz uma festa Agora não tem nada Mas não tem nada a ver não Tive uma festa Eu vou colocar ali Nesse canal Que a menina copiou Que a menina Mais sete de pé Adore um pouquinho Então Sucu de uarengia 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 Até o que eu quero Porque você tem essa música Falou aqui Essa música Ela é Que tinha inventado Agora E você se invita Tia dos Beais Eu amo Tia dos Beais Olha Muito legal Eu quero que ela faça Mais feliz de robuxo Então eu tenho que deixar Muito mais em todos os vídeos dela Ai Muito legal Que pena Que eu coloquei um pijama Dentro de outro pijama Então eu vou dormir com esse pijama Hum Muito legal Agora eu vou comer Eu não sei o que é Mas eu tenho coisa Comer Eu preciso Ai eu quero tomar Meio agotinho Antes de dormir Eu gosto de tomar Leite e meio agotinho É sempre assim Leite Aqui E ai coitinho Agora eu vou lá Para o meu quarto Hum Leite e meio agotinho A porta Aqui Hum Prontinho Agora eu vou assistir Um vídeo Ai é muito divertido Esse vídeo Da Tia dos Beais Ela está ensinando Como Terra Puxo Então eu vou ver Como Terra Puxo Ai eu vou conseguir Finalmente O Votersberg Hum Hum Ah Tomar leite Hum Comer aqui também Porque eu estou com bastante fome Hum Meu Deus É uma trilha Fishing do Eros É uma hora de madrugada Agora eu vou tentar Hum Ai gente Assim Ah deve ser Do jeito que eu ensino Ah mas chega Chega Eu não quero mais Deixa eu dar uma camiseta Eu quero ir E eu estou com bastante fome Hum Então Prontinho Já me troquei Agora eu vou dormir Olha Hum Boa noite Bézinha Bézinha